os três não, ainda já tá pulando eu falei que quando tu me tirou eu fui no hospital assim com a maca, tudo zoado assim, né os médicos, e aí você tem alergia de alguma coisa eu falei, eu tenho doutor, ele falou o que? eu falei, a chumbo, tira essa bala de mim como é que foi isso? já que nós já pulou não, não, não vai aí, vai pelo caminho você que manda aqui voltando atrás, como é que foi? você fez o teste seis meses que você ficou na academia? eu fiquei nove meses lá em Presidente Prudente mas não sabia atirar, não sabia atirar aprendeu tudo lá mais ou menos, naquela época eu dei o 18 tiro com revólver pra ser habilitado primeiro tiro eu nem acertei no alvo eu falei, caralho os caras davam arma pra você assim vai eles explicavam tudo, mas era não tinha hoje os bagulho que tem hoje uma farda minha durou cinco anos, entendeu? a farda chegava a rasgar você ia remendar, você ia trabalhar e foda-se não tinha mas se eu ganhava dez um soldado ganhava dez salários mínimos tinha coisas que era absurda de diferença de hoje era muito lá? hoje dez salários mínimos dá quanto? dez pau é mil hoje um soldado ganha três mil aqui de São Paulo, né? que é o mais pobre, né? era um salário bacana, né? eu trabalhava na fábrica eu ganhava um salário mínimo e meio fui ganhar dez caralho entendeu? então era muito diferente aí vai fui lá fazer escola lá em Presidente Prudente tinha 18 anos pra 19 anos fui ficamos lá a gente não eu não sabia ninguém sabia o que era ser polícia porque eu não tinha acesso porque hoje tem vídeo, né? hoje a maioria dos caras vai aprende ser polícia no YouTube é no YouTube tudo, tudo aprende no YouTube um monte de gente vai pesquisar uma coisa no YouTube mas é aí foi indo de lá eu consegui de Presidente Prudente eu consegui vim 500 quilômetros mais perto vim pra Campinas fiquei quase um ano em Campinas depois eu vim pro 19º Batalhão no comecinho de 87 e aí Taquera, né? fiquei trabalhando lá em Taquera de Fusquinha nossa, de Fusca de baratinha, mano caralho que foda aí em 88 chegou os Opalão mas como é que era? tinha perseguição de Fusca? tinha, caralho você pegava as Brasília agora pegava aqueles Passat GT lá Pointer o Gol GT, né? o Scorch XR3, é isso? nossa, e é de Fusca atrás do Scorch? ia, caralho nas curvas aí vai de braço, né, mano? braço capotei aqui na Vila Matilde na Vila Matilde viaduto ali tem um acesso pra Radial uma curva da porra, né? aí começamos a fazer a curva ali e saímos rodando caímos dentro da linha do trem que não tinha o metrô, né? sim acho que você não lembra você não ouviu não, não, não tô ligado ali era só trem não lembro aí nós caímos dentro da linha do trem lá com o Fusca tudo amassado